Vai Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Vai Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Vai Quer raspar a bunda na garupa da meiota 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 E na ponta na garupa da meiota E na ponta na garupa da meiota Atenado 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 A CIDADE NO BRASIL